Meu amigo Edu Lopes, direto de Assis, seja bem-vindo companheiro. Iniciando a jogada agora o Mi. Jogando pela equipe Vila Diva Amigos do Carlão, Mi e Lucas Leite. Jogando pela equipe Jaguar, o Léo e o Maurício. Mi ponteando. Um pouquinho curta na bosta do Mi. O Léo foi no Rafa. Parada de bola do Léo. Perfeito, Rafa do Léo. Ponto no chão do Jaguara. Nosso amigo Lucas. No Rafa também. Partiu Lucas, meia bola. Saiu com o Bolim. E deixou o ponto no chão. Ponto no chão da equipe Jaguara. Vermelho e branco, quadriculado. Dona Patrícia Oneda, seja bem-vinda. Diretamente de São Miguel do Iguaçu. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite, amigo Marcão. Um abraço meu e da Isa. Olha aí. A mãe da menina mais linda da cidade de São Miguel do Iguaçu. A Isa Dora. Muito obrigado pelo carinho, Patrícia. Um beijo, Isa. Muito obrigado pela honra da companhia na live. Sejam sempre bem-vindas, queridas. São Miguel do Iguaçu, pessoal. Ao lado, bem próximo de Foz do Iguaçu. O Mi puxou na prancha, acabou saindo demais. Deixou o ponto no chão. Sejam sempre bem-vindas. A mamãe, Patrícia. E a filhinha, Isa. Muito obrigado pela companhia. Dona Neuza, pela guarda. Estou sempre conectada. Amo bochas. Forte abraço, Marcão. Obrigado, dona Neuza. Muito obrigado pelo carinho e pela honra da companhia na live. É sempre uma honra para nós. Canal Amigos do Dom Bochas. Levando sempre o melhor da bocha para o mundo. Lucas, trivelou na prancha. Trivelou mais longe e chegou. Aqui podemos usar a prancha, né? Jogando como se fosse na regra sul-americana. No jogo livre. Luciano Medina. Boa noite, Marcão. Como sempre, boa transmissão. Abraço direto do Clube Vasco da Gama. Sejam todos bem-vindos, amigos, a São Paulo. Clube Piranga do Tatuapé. Nossa tradicional vocha-rafa paulista. Rorou na canaleta. Saiu com o bolinho. Deixou o ponto no chão da equipe viradiva. Calma de cara. Bem jogada a bocha do Maurício. Só para encostá-la. Cauã. Ô Cauã, está na escuta aí, Cauã? Continua na live, Cauã? Cauã, Garcia? Se você tiver, vou te mostrar um presente que eu ganhei. Dois pontos para a equipe Jaguara. Início da segunda partida. 2x0, Jaguara. Meu amigo Carlos Aldana. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlão. Muito obrigado pela companhia, amigo. Seja bem-vindo a São Paulo. Clube Piranga do Tatuapé. Equipe Jaguara. Esse vermelho e branco, quadriculado. Contra a equipe Vila Diva. Amigos do Carlão. Carlão é um diretor lá do Vila Diva que montou a equipe. 2x0 para o Jaguara. Início da segunda partida. Nossa tradicionalíssima bocha rafa paulista, pessoal. Jogada, praticada em todo o estado de São Paulo. 100% do estado. Algumas cidades do Paraná também jogam essa modalidade. Algumas poucas cidades de Santa Catarina também jogam essa modalidade. Como Brusque, Joinville, por exemplo. Só que lá joga-se a mesma regra, o mesmo jogo. Com a bocha de 1,4 kg. Mi vem no Rafa. Parada de bola do Mi. Perfeito, Rafa. E lá em Santa Catarina, nessas cidades que eu citei, Joinville e Brusque, joga-se na cancha de areia. Não é 100% areia, né? Piso de alvenaria, o contrapiso concreto embaixo, com uma pequena cobertura de areia. Meu amigo Cláudio Berardinucci, seja bem-vindo, Eré. Tamo junto, Jaguariuna. Máquina da nossa bocha, Rafa Paulista. Seja bem-vindo, Eré. Muito boa noite, amigo. Seja sempre bem-vindo. Meu amigo Edu Lopes. Um abraço para o Mi e para o Lucas. Será dado. Olha o Lucas no Rafa. Partiu o Lucas trancando na dele. Tirou, pegou na boca da sua própria bocha. Vem de novo, Lucas. Partiu o Lucas. Agora sim. Bocha correta. Duas no chão, só que a vantagem é da equipe Jaguara. Nosso amigo Léo, meu companheiro de equipe São José de São Caetano, vai pontear lá o Léo. Bem jogada a bocha do Léo. Bem jogada. Viu, Luquinha? O Edu mandando abraço lá de Assis. Vai pontear lá o Mi. É a última bocha da equipe Vila Diva. Amigos do Carlão. Vamos ver se tem força para chegar. Olha. Parece que não fez. Parece. Parece. Viu, Luquinha e o Lucas. O Edu mandando abraço para vocês. Lá de Assis. O Léo, o culto é nosso, toca aqui. O culto é nosso. Vem que o culto é nosso. Meu amigo Xisto. Marcão, você não sabe. Acho que o único jogador vai quebrar vasos sanitários. Com o Bolin. Um pouquinho mais forte. Dois pontos mais para o Jaguara. 4x0 no placar. O Xisto, eu não entendi direito a escrita, mas parece que foi isso. Você quebrou um vaso com o Bolin. O Bolin saiu voando de cancha, foi isso? Meu amigo Xisto de Campinas. O número 1 no ranking campineiro da cidade de Campinas. Tamo junto, Xisto. Pouquinho curta a bocha do Maurício. Faltou um pouquinho de força e facilitou. Que é isso, Xisto? Que força é essa? O Bolin saiu voando de cancha, foi parar no banheiro e quebrou o vaso do banheiro. Que loucura. Está tentando encontrar a sua bosta, é perigoso. Foi direto, foi direto e jogou bem. Vamos ver se segura. Parece que segurou, parece, parece. Meu amigo João Luiz, diretamente da Gela Lu. A maior e melhor sorveteria da cidade de Guarulhos. Tamo junto, Joãozinho. Meu amigo Ismael Marquioli. Seja bem-vindo, Ismael. Voto poranga na área. Estaremos juntos lá, Ismael. Seja bem-vindo, após as 14h, 15h, estaremos chegando em São José do Rio Preto, Ismael. Se Deus quiser. Abraço, meu amigo. No Rafa, o Léo, parada de bola do Léo. Espetáculo de Rafa do Léo. Obrigado, Xisto. Se Deus quiser, estaremos lá. Jogos abertos esse ano, pessoal. Vamos ter lá, olha. 8, 10 equipes muito fortes. Muito fortes. De 8 a 10 equipes muito fortes. Algumas um pouquinho menos, mas olha. 8, 10 equipes fortíssimas lá nos Jogos Abertos. 2023 em São José do Rio Preto. Vamos ter partidas lá, com certeza, de altíssimo nível. Meu amigo Glauber. Boa noite, Marcão. Abraço a todos. Seja bem-vindo, Glauber. Dona Renata e meu amigo Artuzinho, futuro goleiro da Lusa. Junto. Abraço, Glauber. Meu amigo Ismael, sábado estarei lá em São José do Rio Preto para conhecê-lo pessoalmente. Se Deus quiser, meu amigo Ismael, estaremos juntos lá. Bem jogada a bocha do Léo. Piombou o cantinho lá, defendeu o ponto lá o Léo. Meu parceiro de equipe São José de São Caetano. O Léo nunca jogou, pessoal, a bocha Rafa. Primeira vez. Ele é jogador da regra mundial, né? Pela primeira vez jogando conosco. Aqui ele entrou no lugar do Gabriel. O Gabriel teve que se ausentar da competição, por motivos profissionais. Teve que mudar aí meio que as preces assim por causa do trabalho. teve que se ausentar da competição. O Léo está substituindo. O Mi Rafa, lá o canto, deixou o ponto no chão. Ponto no chão da equipe Jaguara. E 4x0 no placar. Meu amigo Eduardo Rodrigues. Juntos, Marcão. Seja bem-vindo. 4x0 para o Jaguara. Lucas vai rafar lá, pessoal. É a última bocha. Pode até fazer oito se o Balin expulsar ela lá. Só que ele errou o Rafa, né? Se pega cheio na bocha, o Balin está na frente da bocha. O Balin podia formar um trampolim ali para a bocha pular dali. É uma Jaguara? 5x0 para a equipe Jaguara. Errou, Rafa. Pegou do lado. Se pega na bola, o Balin poderia formar uma rampa ali, né? O Balin poderia expulsar a bocha dali. Se pega firme nela. Ponto no chão do Jaguara. 5x0 na segunda partida para a equipe Jaguara. Marcão, manda um abraço para o meu primo. Léo, fala para ele que estou muito feliz. É teu primo, Léo? Vou falar sim. Pode deixar que já mando já. Ficou curta a primeira bocha do nosso amigo Maurício. E o Mi já chegou e matou o ponto com perfeição. Colou no bolinho. Vem o nosso amigo Léo no Rafa. Entendi. Por causa do sobrenome, né? Entendi. Se fosse assim, eu sou primo do mundo, né? Meu sobrenome é Santos. Tenho o mundo inteiro de primo aí. O mais conhecido é o Silvio Santos. Vamos acompanhar nosso amigo Léo no Rafa. Parcialmente encoberto. Olha lá, é a primeira vez que ele joga, pessoal? Ele não está acostumado com as linhas, né? Vem no Rafa o Léo. Vamos acompanhar. Partiu o Léo. Rafa pegou a detrás. Pegou na dele. A primeira vez que ele joga é essa modalidade, né, pessoal? Não está acostumado, né? Com esse... Com essa regra, né? Porque na regra mundial se rafa da primeira linha. Ele pode rafar da segunda linha ali com tranquilidade. Vamos acompanhar. Vem de novo o Léo no Rafa. Terceira bocha da equipe Jaguara. 5x0 no placar para a equipe Jaguara. Partiu o Léo, Rafa pegou bem, estourou o bolinho para o fundo, mas não levou sorte o Léo. Ponto no chão da equipe Vila Diva, amigos do Carlão. Com certeza, Claudinho. É bacana, né, Ricardo? É só se adaptar, lógico. É a primeira vez ele, né? O Maurício veio, puxou na prancha e segurou o ponto. Viu, Léo? Ô, Léo, o Glauber está mandando um abraço para você? Viu, Léo? Viu, Léo? Viu, Léo? Falou que é primo, né, sob o nome Fernandes? É Castro também, né, seu sob o nome, né? Paulinho Grandão, Daniel também é Castro. Lucas se posicionou, vamos ver o Lucas. Vai, Rafa, não, vai lá. Duas tábuas, ô, Lucas, segurou o ponto. De novo, Lucas, mais atrás, deixou seis no chão. Ficou perfeita a jogada do Lucas e agora o Mi só vai encostar para oito. E fazer oito a cinco no placar. Oito para Vila Diva, amigos do Carlão. Oito a cinco no placar. Meu amigo Roberto Penteado. Seja bem-vindo, seu Roberto. Diretamente de Alumínio. Cidade de Alumínio, lá próxima, Sorocaba. Seja bem-vindo, seu Roberto. Jogador da equipe Bocha Nossa Alumínio. Máquina, simplesmente máquina da nossa Bocha Rafa Paulista. Tamo junto, seu Roberto. Vai jogar contra a equipe de Valinhos, hein? Operar de Valinhos. Tamo junto, seu Roberto. Abraço. Abraço para a esposa, companheira. 50 anos de casamento, meu amigo, seu Roberto. Pouquinho curta lá a Bocha do Mi. Facilitou a vida do Maurício. Maurício já jogou e já matou o ponto. Meu amigo Reginaldo Alemão. Seja bem-vindo, companheiro. Abraço. Tamo junto. Lucas vem no Rafa. Vamos acompanhar o Lucas Leite. Partiu o Lucas na boca. Belo Rafa do Lucas. Já teve sim, Glauber. Saiu agora um pouco antes de começar o jogo, né? Já estão sorteados. Eu vou pegar a folha para passar para vocês. Ah, está no grupo, se você estiver no grupo. Ô Lu, empresta aquela folha do sorteio, só para me falar aqui qual que caiu. Eu lembro de um jogo que não tem como esquecer, né? Estúdio Gandolfi contra São Caetano Vila Diva. Que jogaço. Duas equipes fortíssimas já caíram entre os doze. O Lovrega está trazendo aqui. Eu vou transmitir para vocês aí ao vivo. Opa, obrigado. Ó pessoal, primeiro confronto, né? Não é exatamente o primeiro jogo, né? O Kleber vai transmitir para as equipes quem pode, quem não pode, o dia, o horário. Primeiro confronto, Vila Mazei contra o Vasco da Gama, clássico da Zona Norte de São Paulo. Segundo confronto, Vila Diva-São Caetano contra o Estúdio Gandolfi. Outra trancada do Lucas. Vila Diva-São Caetano, Estúdio Gandolfi. Terceiro jogo, o Benfica-Caipira contra o vencedor de amanhã. Que é a equipe Corte Fácil, a equipe do Nil, do Bimbim, do Marrom, do Pequeno, contra... Ou a equipe Garoa de Franco da Rocha. Quem vencer amanhã, pega a sua equipe, Glauber. O outro equipe é o vencedor daqui, de hoje. O Jaguara e o Vila Diva, amigos do Carlão. Vão enfrentar amigos do Marinho, que é a equipe do Seu Brizola, Bruno, Bigo e Spock. Próximo confronto é o Parque São Lucas contra Caieiras. E o último confronto, Seu Roberto, da Bocha Alumínio, contra Operário Valinhos. Só jogão, só jogão pela frente aí, pessoal. Meu amigo Nenê, seja bem-vindo, Nenêzão. Boa noite, Marcão. Nenê, manda um abraço por Lando, será dado. Aí, Léo. Aí, Léo. Boa, Léo. Bem jogada a bosta do Léo, vai rabiscar o Bolim. Segurou um perfeito ponto lá o Léo, encobrindo o Rafa, inclusive. Mino, Rafa. Pegou firme na boca. Mino, Rafa. Deu todas lá, não? Vai conferir. Que espetáculo de Rafa. Pegou o Mi lá, pessoal. Desculpa que eu tinha dando uma mordidinha no lanche. Oito mais. Dezesseis para o Vila Diva, amigos do canal. Que espetáculo de Rafa do Mi. Trocou no lugar e fez oito. Belo ponto do Mi. Dezesseis a cinco, então, para o Vila Diva, pessoal. Duas pauladas de oito pontos. Vem nosso amigo Léo no Rafa. Partiu o Léo. Rafa, parada de bola do Léo. Duas jogadas sensacionais do Vila Diva, hein? Duas vezes oito. Vem nosso amigo Lucas Leite para o Rafa. Vamos acompanhar o Luquinha. Partiu o Lucas no Rafa. Pegou firme, mas deixou o ponto no chão. Ponto do Jaguara. Meu amigo Igor Vila. Tamo junto, companheiro. Estaremos aí na sua cidade, meu amigo. Se Deus quiser. Sexta-feira, depois, a tarde, depois das 14, 15 horas, estaremos chegando aí, meu irmão. Abraço, Igor. Tamo junto. Viu, Léo? Ô, Léo. O Wagner Graxa mandando abraço para você. Primeira vez, né, Léo, que você joga a Rafa, né? Primeira vez? Primeira vez nosso amigo Léo jogando a nossa Rafa Paulista. Ponto no chão da bocha amarela. Bem jogada a bocha do Mi para matar o ponto. Ponto no chão, só que é a terceira bocha da equipe Vila Diva, né? Nosso amigo Léo vem para o Rafa de novo. Vamos acompanhar o nosso amigo Léo. Partiu, Léo, Rafa, rabiscou. Olha, pessoal, ainda parece que é amarelo, parece. Amarelo. Tá bom, Rafa. Aqui é bom. Ponto do Jaguara no chão. O Lucas vai pontear a última bocha do Vila Diva, amigos do Carlão. Geomar Leonachewski. Boa noite, pensei... Pensei que era o time da Croácia. Com essa camisa xadrez aqui em Curitiba, vamos criar. Vamos virar. Não entendi. Sapo, um pingo para cada curitibano. Vamos virar sapo. Não deu para entender, Geomar, o finalzinho aí, desculpa. Seja sempre bem-vindo, meu amigo, Geomar Leonachewski. Desculpa que o finalzinho aí eu não entendi. Acho que alguma palavra saiu diferente aí. Estamos juntos, amigo Geomar. Seja sempre bem-vindo. Muita chuva. Aí sim, aí sim, entendi. É que você escreveu sapo, uma pingo. Rafô direto, Maurício, passou. Aqui em São Paulo também choveu bastante hoje. Ficamos quase duas horas sem energia aqui. Começamos bem mais tarde aqui a competição. Tivemos algumas quedas de árvores, enfim. São Paulo, quando chove um pouco mais forte e venta, né? Normalmente sempre caem árvores. Na grande, gigante metrópole São Paulo. Ponteou para uma só. Um ponto mais. Para a Croácia, do meu amigo Jaguara. 16 a 6, é isso? 16 a 6 para Vila Diva, amigos do Calão. Haroldo Antônio Fontoura, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, amigos. Tivemos chuva forte, ventos fortes hoje por muitas regiões do Brasil aí. Nada comparado aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que vêm sofrendo aí os últimos 20 dias aí com chuvas muito fortes lá, né? Excesso, excesso de água e chuvas fortes também, né? Meu amigo Haroldo, do Tramandaí. Belo ponto, belo ponto lá do Maurício. Vem o Lucas para o Rafa. Lucas no Rafa, meia. A bola saiu voando a bosta do Lucas, ó. Que força é essa? Temos um grupo. Olha o nome. Jaguara, segure, acima de 60 aninhos. Aí sim. Meu amigo Edu. Abraço para o Tupan. O Edu, mandando um abraço para você, Tupan. Lá de Assis. Tamo junto. Meu amigo Gilmar Zucon. Seja bem-vindo, companheiro. Léo no Rafa. Passou o Rafa, Léo. Seja bem-vindo, Gilmar. Jogador da equipe GDR Piquiricaeiras. Tamo junto, Gilmar. De novo o Léo no bolinho. Perfeito o bolinho do Léo. Perfeito. Ficou com três bochas lá na prancha. Vamos ver o que vai fazer. O Mila Bolinho lá no canto, na bocha, na gaveta. O Mil só encostou e coiceou o Bolinho para trás. Coiceou e segurou o ponto. Meu amigo Gilmar. Hoje, para a janta, temos uma panela de pé de galo. Aí sim. Tamo junto, Gilmar. Exatamente às 21 horas e 25 minutos, em Brasília. Ô, Tupan. O nosso amigo ninja lá de Osasco, japonês, dizendo para você torcer para o Palmeiras. Está te indicando campeão mundial em 51, ele falou. Tinha televisão em 51? Já não. Ninguém viu, então? Ninguém viu? Não tinha celular também, em 51? É nada. Palmeiras, multicampeão. É que 51 faz tempo, né? Mas foi campeão. Olha aqui o clube, pessoal. Olha quantos tons de verde temos aqui. Quatro, cinco tons de verde. Presidente do clube, seu Lúcio Politi. Palmeirense, roxo. Cancha pintada com colarinho verde. Carpete verde. Ipiranga do tatuapé. Seu Lúcio Politi. Palmeirense, roxo. Ponto no chão do Jaguara, 16 a 6 para a bocha cinza. Augusto Dallarriva, assistindo de Nova Mutum. Belíssima disputa. Tamo junto, Augusto. Abraço, meus amigos do Mato Grosso. Nova Mutum. Cidade da Águas Bonini. A melhor água mineral do Mato Grosso. Ponteou o Lucas. Bem jogado. Bem jogado a bocha do Lucas para uma. Vai a 17. A partida vai a 18. 17 a 6. Para o Vila Diva Amigos do Carlão. É isso aí, Geomar. Meu amigo Geomar torcendo hoje para os cariocas. Deve ser tudo azul, meu amigo Geomar. Até o Papai Noel do Geomar é azul. Gremista não tem Papai Noel vermelho, né, Geomar? Ponteando o Laumi. Tem 17 a bocha cinza. Um pouquinho curta. Vamos ver o que vai fazer lá o Maurício. No Rafa ou Léo. No Rafa ou Léo. Partiu o Léo. No Rafa. Parada de bola do Léo. Nosso amigo Lucas agora no Rafa. Partiu o Lucas. Parada de bola do Lucas. Na boca. Pulo. Ponto no chão. Vila Diva Amigos do Carlão. É assim mesmo, né, Geomar? Casa de gremista. Papai Noel azul. Até as renas do Papai Noel são azuis. Vai pontear lá o Maurício. Vai pontear lá o Maurício. Pro Curingão. Pro Curingão. Pro Curingão. É. Olha, pessoal. Futebol. Eu, graças a Deus, apanhei tanto que não torço pra mais ninguém. Vem no Rafa o Lucas. Ponto no chão. Vila Diva. Eu aprendi uma coisa, pessoal. Conhecer um pouquinho mais o futebol. Se a gente conhecer um pouquinho mais, nunca mais assiste. Maurício Rafa. Trocado no lugar. Belo Rafa do Maurício. Ficou com duas no chão. É jogar uma, três, seis. Bem jogado o Rafa do Maurício. Perfeito. Perfeito. Me vai pontear a última, Bosch. Da equipe do Vila Diva. Amigos do Calão. Vamos ver se vai segurar o ponto. Segurou, acho. Segurou. Léo tem um Rafa. Se trancar, pode fazer até seis pontos o Léo. Vamos acompanhar. Partiu o Léo no Rafa. Dois pontos. Dois pontos mais para o Jaguara. 17 a 8. 17 a 8. 17 a 8. Para o Vila Diva, amigos do Calão. Aí sim, hein, Gilmar. O Neto, torcedor do Grêmio. E o Neto está jogando no Sub-14, da Sub-15 do Inter de Porto Alegre. Faz parte, faz parte. Bem jogada lá, Bosch do Maurício. Perfeição de ponto lá do Maurício. Meu amigo Carlos Alberto Passueli. Seja bem-vindo, Nenê. Direto da cidade de Mongaguá, litoral sul paulista. Vamos acompanhar o Lucas. No Rafa. Meia bola. Perfeito. Rafa do Lucas. Saudações palmeirenses. Boa noite, Marcão. 51 não era mundial. Era só os melhores do planeta. É, parece que foi... Se não me engano, acho que foi Palmeiras e Juventus da Itália, né? A poderosa Juve. E logo após o Brasil ter perdido o Mundial, né? Contra o Uruguai. A seleção brasileira havia acabado de perder a Copa do Mundo de 50. E logo no ano seguinte o Palmeiras teve esse torneio internacional aí. Jogando contra a Juve. Lucas Morra. A faça estourou o bolinho pro fundo. De lado ali ficou perfeito. Quatro... Dois pontos no chão, né? Duas bochas no chão. É isso aí, Nenê. Futebol é uma paixão, né, pessoal? É uma paixão. Porém, se nós conhecermos um pouquinho do futebol, a gente não assiste mais. Podem ter certeza. Não deixa de ser uma paixão, né? Porém, muita coisa errada. Mas muita coisa errada. Muita coisa errada e até elogio pro futebol. É isso aí. Pouquinho forte a bocha do Léo. Segurou o ponto. Nosso amigo Mi ponteando pela equipe Vila Diva. Bem jogada a bocha do Mi. Tá todo mundo na frente. É perfeita a bocha do Mi. Pode deixar que eu falo sim, Gilmar. Então, Edu, é mais ou menos por aí, cara. Se nós conhecermos um pouquinho o que é o futebol, podem ter certeza que milhares e milhões de pessoas deixarão de ver, deixarão de assistir. É isso aí, Gilmar, né? É isso aí, Gilmar, né? Nosso esporte é um esporte família, esporte salutar. Um dos poucos do mundo que permite pai e filho jogando juntos, como já tivemos aqui na competição mesmo. A minha equipe era formada por dois, duas duplas de pais e filhos, avô com o neto. E aí, infelizmente, não temos nenhum patrocínio, né? Nenhuma colaboração, principalmente a nível governamental, né? Infelizmente. Léo foi no Rafa, pegou o bolinho. Ficou com duas no chão lá, a equipe Jaguara. Com certeza, Nenê. Bem jogada, bem jogada para finalizar a partida. E finalizamos nossa obrigação de hoje, pessoal. Vitória do Vila Diva, amigos do Calão. 2 a 0 contra o Jaguara. Dona Luciane Rita, seja bem-vinda. Boa noite, meu querido Marcão. Seja bem-vinda, Lu. Nossa companheiríssima, máquina da nossa bocha Rafa feminino. Nossa árbitra. Vai estar conosco lá, Lu, em São José do Rio Preto, nos Jogos Abertos? Seja sempre bem-vinda, viu, Lu? Sempre junto, querida. Beijão para o maridão, nosso companheiro também de arbitragem. Meu amigo Eduardo Rodrigues, Marcão. Fala para o Topan que o Santos vai rumo à Série B. O Santos está se levantando, está se rendendo. É assim mesmo, Gilmar. Faz parte, né? Às vezes tem um cunhado pelo caminho na bocha também, né? Bocha é amor, raça e respeito, com certeza, Valdir. TCC, é um dos esportes mais salutares que eu conheço, um dos esportes mais sensacionais, a nossa bocha, nossa herança italiana. Ô Maurício, o Gilmar falou que quer uma camisa dessa de presente. Eu falei para ele ficar na fila, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos os meus amigos. Muito obrigado. Obrigado.